Vamos começar aqui a brincar, basicamente essa tela aqui, a tela inicial do projeto, a tela do login, eu quero que ele tenha um login porque são dados sensíveis para o usuário para qualquer pessoa poder acessar, então é interessante que tenha uma camada de compreensão para que os dados financeiros de qualquer pessoa não vazem por aí, então vai ter acesso para ter o login, eu penso em usar esses aqui de layout, vai ter obviamente também o o sigap né, para que ele se registrar na sua conta e poder realmente usar a aplicação e essa aqui é a tela principal do projeto, essa é a tela aqui, deixa eu fechar isso aqui, essa é a tela que a gente vai mais trabalhar com as lives que irei estar fazendo, eu usei como inspiração a tela do calendar do Google para poder criar essa interface aqui que não é fácil, se você for perceber que é um pouco parecido com a tela de navegação, basicamente aqui você navega entre os meses, aqui eu categorizei as transações de quatro tipos de transações, a primeira é a entrada do valor, depois a saída, a saída são recorrentes e aqui é um forcinho, são gastos que não foram previstos antes né, gastos que ocorreram durante o percurso do projeto e nem foram previstos o que ia acontecer né, deixa eu só ocultar isso aqui por enquanto, então, aqui vai ter a tabela, a função da tabela, aonde a gente vai ter aqui para rapazinar se foi pago ou não né, o dia do pagamento, o tipo que foi recebido, o tipo que foi efetuado, o nome da transação, a categoria, o valor, eu estou usando aqui o real por enquanto, porque eu quero assimilar ainda os conceitos do cálculo, mas eu pretendo dar suporte a dólar também e a real, para poder dar mais visibilidade ao projeto né, e aqui vai ter duas ações né, eu vou ter que começar a excluir, porque é uma ação muito comum, e aqui vai manter o drop down, como é que funciona, o cara pode fazer isso aqui, eu vou tentar, é, é, estruturamente aqui, mais, é, as áreas aí, aqui, é, tem um botão de acionar, obviamente né, para assinar para a entrada, em cada, dessas tabes aqui, eles, vai ter um botão para adicionar a entrada, um valor recorrente, é, a despesa, é que ele vai mostrando para a gente, o balanço, todas as categorias do projeto, e o, o valor do balance, o costume balance, que é o valor, ele somou e subtraiu todo o produto de informação aqui, e isso, é isso que vai retornar para a gente, no final, essa aqui já é uma estimativa, é, mesmo que não tenha sido paga, ou recebida para as assinações, aqui, aqui, aqui embaixo, são valores estimados, é, para esse mês de fevereiro, basicamente, aqui tem o menu de opções, eu recebi bem, porque eu botei ele aqui, eu comprei a ideia do, do, do Google Calendar, é, no Google Calendar, esse botão aqui, ele faz sumir, as redes sociais aqui, esquerda, talvez eu faça alguma coisa aqui, que eu não sei, e aqui está escrito debaixo, é, é, isso aqui é o balance, que, é, onde vai mostrar o, o saldo atual, né, é, é, não confundir com isso daqui de baixo, que isso daqui é uma estimativa do mês, né, é, quanto, aí, é, o valor que eu vou receber aqui, é, na entrada, que eu tenho agora, basicamente, e, como eu falo, isso que eu tenho para sumir de subtração, quanto eu vou ter para, quanto eu vou ter para, quanto eu terei até o mês, e aqui, é, são algumas, é, é, é um pequeno, é um pequeno relatório, uma estimulação, e como está andando o progresso das coisas, é, no, 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 na, 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 na sua finança do mês, né, por exemplo, vamos supor que, é, no mês, tem previsto que você receba 110 reais, então, aqui, você, é, é, precoce só esses 12, 100 reais, então, você consegue enxergar aqui que está pagando alguma coisa para receber, e assim, por diante, você tem, você tem, você tem, você vê que tem algo para poder subtrair e pagar, é, tanto, nós, no recorrente, no recorrente, no, no, no crédito, ou no gastos não previstos. Esse daqui eu botei aqui, mas eu não estou gostando do leper eu botei, é, é, essa aqui, no caso, é, é uma, é uma terceira página, né, uma, 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 uma uma, 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 uma da, uma, uma pequena página, na verdade, porquê, de fazer a outra área do, do usuar, né. Essa página aqui, ela tem de mostrar relatório dos, o, um sistema que talvez não carregam aqui aqui, aqui na sala de cellular ou precisa de mais detalhes, né, eu já tenho algumas, ideias de quais relatórios eu preciso para poder, é, para poder de tempo, a visitação do, do meio do saldo, é, dia-a-dia, o estado do dia-a-dia, talvez a categoria saber quais gastos eu tive mais gastos com isso, e assim por diante, por exemplo, eu também consegui saber a entrada, o que mais rendeu entre as tabelas, as tablas, então eu tenho algumas ideias, eu ainda não fiz, só fiz apenas essas três páginas aqui, essa aqui, deixa eu ver, aqui vai ter um menu, ele vai clicar aqui no usuário, ele vai ter um menu, ele vai mostrar a opção do cara poder ver o seu perfil, alterar a senha e fazer o logout, ele vai precisar de sair da sessão do usuário, então essa é a ideia que a gente tem aqui para poder fazer, eu vou criar a estrutura do projeto, eu vou começar a fazer pelo menos o layout da página do login, no react script eu vou fazer tudo do zero mesmo, sem usar, eu não vou usar o react script app, eu não vou usar ele, não porque eu acho bom, eu gosto de dominar todo o processo da aplicação desde o começo, para poder assimilar a ideia do negócio, entender, de uma vez modificar, quando precisar para algum projeto real, normalmente, eu estar afiado com isso, né? Esse projeto, basicamente, é uma versão 2 do PJP, é uma segunda versão que eu já tenho, então, basicamente, eu vou vir aqui no projeto, se vocês estão conseguindo ver aqui bem, pelo screen, eu vou vir aqui dar um .1 do projeto, você pode ver que é a primeira vez que eu estou machinando o quadro desse projeto, então, eu vou entrar aqui no .1, no .1, eu vou colocar aqui um .1, eu vou colocar aqui um .1, e nesse .2, eu vou limpar toda a parte do projeto, eu vou limpar do .0, eu quero começar do .0 para vocês essa aplicação aqui, .1, eu vou colocar esse aqui .3 , E eu vou subir esse bancho com vocês. Vocês já vão conseguir acessar o código do projeto, vamos lá. Geralmente quando eu começo com um projeto de front-end, eu sempre sigo alguns padrões já estabelecido pela comunidade, pelos front-end, criando a pasta source do projeto, vou criar também uma pasta config, depois eu vou criar aqui testes, config, source, testes, os sources do local e do local e do local. O projeto de feijos também. Cultas. Cabeças. 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 Confiegue, source, o local e do local e do local. Descobre, tags, úteis, testes. Que eu gosto de colocar aqui... Não, eu vou deixar aqui pra um outro momento. Porque eu sempre gosto de criar os testes em duas camadas. Teste de interação, de detalhe, depois teste com A2E para poder criar uma camada melhor. Vou pegar aqui o Widme. Diga se vocês estão conseguindo ver que tem as fontes do projeto. Vou botar aqui para um para ver se fica melhor para vocês. Qualquer dispositivo poder comprar melhor. Acho que vou ficar assim. Se vocês se perguntarem o que é este bloco rosa no meio do bloco aqui. Isto aqui é um bug que a missão do VS Code tem no VS Code profissional atualmente. Já reportei isso para o VS Code. Mas peguei a resposta ainda sobre este problema. Espero que estes blocos continuem em breve. Eu sempre clico com as duas coisas. O paste do projeto e a seleção de instalação. Então vamos lá. Para este projeto eu irei usar para criar o Nudo 12. Eu vou usar este Nudo 12. Para o suporte que vai ser para mim. Este aqui é 12. Mas se vinha a ver com o Nudo 8. Eu já dou um suporte tranquilo. Eu posso dar uma manutenção também. Caso este seja necessário. Eu vou usar NTM também. O NTM melhorou muito. Depois que o Yard subiu no mercado. Então o NTM correrá para melhorar algumas coisas. Está melhor. Mas eu acho que ainda precisa melhorar algumas coisas ainda. Gostaram? Se tudo está por aí. Poderia dar um feedback do áudio. Se está bem. Eu coloquei nos features de áudio. Para você conseguir cortar os ruídos. Para 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 os ruídos. Vamos lá. Vamos dar aqui para terminar. Isso. No caso. Esta versão aqui vai ser. Señora T должно ser também que você... õe a mesma versão aqui. Não pode ser windows e Gudeter. Sim. Fui oikui. Eu euhé. E eu acabo. Só acima鈾ley. Então eu vou ver com isso. Agora eu vou te dar essa versão aqui. Olha. Olha, eu vou te mostrar essa versão aqui. This approach to anuncia o control Willix do projeto Ele vai ser source Willix CTS 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 basicamente Vamos usar o tabscript TestCommand Não vai ter outro CTS Tudo quanto Esse aqui é o sim Esse aqui relax Tabscript Tipo de conta só D de post A nociza que eu irei usar vai ser MIT Já usamos o mesmo documento há algum tempo Já Ela vai me atingir bastante Já temos o Package E o Já temos o Package E o Redmi Para poder começar a aplicar A primeira coisa de tudo A gente precisa do Tabscript Essa é a É a É o principal É o principal Razão né Como eu falei para vocês anteriormente É Eu 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 também né, ninguém é inferno não sei se você encontra aqui na aplicação dele ele está recomendando usar o script, script load é ok vai lhe pintar ok quando ele instala a gente vai configurar aqui o texto de TZONE eu gosto de usar dev como o escape para poder para conseguir rodar isso como deve o falta o time que ele quer o 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